Ai, a bruxa vem aí, e não vem sozinha, vem na base do saci Pula, 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 numa perna só Vem lá dentro do braço, no cachimbo da vovó Pula, 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 numa perna só Vem lá dentro do braço, no cachimbo da vovó Ai, a bruxa vem aí, e não vem sozinha, vem na base do saci Ai, a bruxa vem aí, e não vem sozinha, vem na base do saci Pula, 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 numa perna só Vem lá dentro do braço, no cachimbo da vovó Pula, 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 numa perna só Vem lá dentro do braço, no cachimbo da vovó